. Talvez vocês não tenham paciência para me ouvir depois destas três apresentações, que acho que na minha opinião isso tem extremamente excelentes. Como é que funciona? Sem entrar aqui em grandes detalhes é importante para o instigador, para o estudante, saber mais ou menos como é que isto funciona. Eu consigo detalhar isto à profundidade que vocês quiserem mas eu vou dar aqui a primeira camada. A informação é recolhida automaticamente da web para ser preservada. Isto é um paradigma diferente do modelo de arquivo de publicações e impressas, que é fortemente manual e baseado no depósito. Ou seja, o autor era obrigado, muitas vezes por impressão legal, a entregar uma cópia que depois era curada, era organizada, catalogada e depois era arquivada para acesso futuro. Nós aqui estamos a falar de milhões de páginas, e milhões, portanto, para lhes dar uma ideia, cada recolha que nós fazemos da web portuguesa, são cerca de 200 milhões de fecheiros. Portanto, quem é que são os autores, como é que se impõe que eles depositem os conteúdos? O modelo não pode ser replicado, temos que trabalhar de maneira diferente. Então como é que isso funciona? Basicamente, cada recolha parte de um conjunto de endereços iniciais. Ou seja, normalmente são as páginas de entrada dos sites, ok? Portanto, se for ao arquivo.pt e a base de sugerir, e sugerirem os vossos sites, essas vão ser páginas de entrada, ok? E depois temos listas de endereços, que são, por exemplo, obtidas através da lista de todos os sites registados sobre o domínio.pt. Ok? Portanto, são listas relativamente grandes. Então, nós podemos depois nestas listas e damos a um programa de computador, que é um robô, um robô de software, que aqui, tipicamente chama-se uma aranha, um crawler, um spider, portanto, tem um robô que anda pela web, pela treia, por isso é que se chama aranha, ou crawler, ou spider. Então, o que é que o robô faz? O robô faz uma recolha automática e interativa de fecheiros, hiperligados. Portanto, o que isto quer dizer? Se for, tínhamos uma página de entrada que é o site.pt, ele vai a esta página, guarda-o no arquivo.pt, e depois descobre que esta página tem uma imagem, que é o logo.gif, e tem um link para o sobre.html, então guarda logo o .gif e guarda o sobre.html. Mas depois, ao analisar o sobre.html, descobre que tem um novo link para contactos.html e morada.html, e recolhe esta informação também. Pronto, e este robô faz isto de forma automática, a uma velocidade relativamente rápida, portanto, nós recolhemos cerca de 150 milhões de fecheiros, mais ou menos uma semana. Ok? Portanto, isto não é nem perto, nem de longe, executível como forte intervenção humana. E quais são os tipos de recolha que nós fazemos? Nós temos três tipos de recolha que são principalmente descritos pela prioridade com que são feitas. Temos as recolhas trimestrais, em que a queda de três meses, nós recolhemos todos os sites que foram recolhidos com sucesso na recolha anterior. Portanto, se na recolha anterior o site existia, vamos tentar recolher outra vez. Ok? Recolhermos todos os sites automaticamente que estejam sobre o domínio.pt. Portanto, vamos imaginar que há um site novo no domínio.pt. Tinha um site antigo que aponta para um site novo. Está em domínio.pt. Ok, então passa também a fazer parte da nossa lista de sites a recolher. E os sites sugeridos em qualquer domínio. Portanto, nós não temos só sites do domínio.pt. Nós temos também sites de outros domínios que vão sendo identificados através das gestões dos utilizadores, mas também através de coleções colaborativas que nós realizamos, por exemplo, quando há eleições. Quando há eleições, nós realizamos coleções colaborativas em que contamos com a colaboração da comunidade, que sugere sites relacionados com as eleições. Depois temos outros tipos de coleções colaborativas, mas não me quero orientar, mas já lá vou. As diárias. Ok? Sites são recolhidos todos os dias. É uma seleção de 300 publicações online, tipicamente jornais e revistas online. Portanto, como pode imaginar, recolher um site inteiro todos os dias requer muito mais recursos do recolher que estejam em 3 meses. Portanto, não podemos estar a recolher tudo da mesma maneira. Até porque não conseguimos escolher 150 milhões de fecheiros de um dia para o outro. Ok? Então, são cerca de 300 publicações que nós revemos cuidadosamente, uma vez por ano, para ver se as publicações ainda fazem sentido. É engraçado ver que mesmo esta lista restrita... Nós, ao princípio, tínhamos uma lista que foi fornecida pela Biblioteca Nacional de Portugal, de publicações online portuguesas. E eles reviram aquilo com muito cuidado, identificaram. E depois, passados uns anos, eu lembrei, deixa lá ver, identifiquei que há aqui uns sites que não estão já no mesmo domínio. E então vamos rever isto outra vez. E é incrível como é que mesmo publicações oficiais mudam o domínio imensas vezes. Tipo, o publico já foi publico.pt, publico.clix.pt, publico.sap.pt, depois passou publico.pt e muitas vezes nem redirecionam de um lado para o outro os links. Portanto, é uma coisa que nem está na consciência de quem gera este tipo de sites. E depois perdem-se históricos, perdem-se referências. Este tipo de atitude causa tantos problemas aos autores que só podem fazer isto mesmo por ignorância e inconsciência. Porque cada vez que nós quebramos ligações para um site nosso, estamos a perder utilizadores. Então, principalmente, uma explicação social que dependem dos acessos para ter publicidade e para a sua sustentabilidade económica, porque é que a venda queria estar a perder utilizadores? Ok? Pronto. Isto pode dizer que nós recolhemos todos os dias um conjunto de publicações online. E depois temos então estas rolhas especiais. Portanto, as rolhas especiais são rolhas que não têm periodicidade definida, por isso é que são especiais. E nós fazemos quando achamos que devemos fazer. Ou seja, quando há eleições, quando há eventos como os Jogos Olímpicos. E nós fizemos aqui um projeto... Estas especiais normalmente são elaboradas com forte colaboração humana. Ou seja, pedimos às pessoas, criamos um documento partilhado e pedimos às pessoas para nos fornecerem sites sobre eleições. Mas, nós fizemos aqui um projeto novo e temos um paper acerca disto, que eu não vou falar muito acerca disto, mas que foi para preservar sites de projetos de investigação e desenvolvimento. Ok? Porque este é o nosso foco. Nós somos a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, este é o nosso foco. É servir-vos. Servir a comunidade académica e científica. E nós sabemos que os projetos de investigação e desenvolvimento dão contributos muito ricos. para o conhecimento humano, sem qualquer tipo de exagero. E depois desaparecem. Porque nós sabemos que na faculdade, às vezes, para ter 10€ para renovar um domínio, fora do contexto do projeto, não se consegue. E perde-se aquele conteúdo que pode ter custado milhares de euros a gerar. Então, nós, o que é que nós fizemos? É o que é que eu sou capaz de falar para aí durante a minha hora acerca disto. Bem, sumariamente, o que é que nós fizemos? Como eram muitos, identificámos-os de forma automática. Ok? Criámos um software, um robô, que com base nos metadados que existiam estruturados, fomos à procura através do Google para ver se os sites ainda existiam, e guardámos antes que eles aparecessem. Portanto, conseguimos guardar aqueles que ainda existiam, os que ainda existiam, os que ainda não existiam, pronto, nada a fazer. Nós temos uma notícia curta no nosso site, sobre o.equip.pt, e tem lá uma notícia de press release com os principais atletadores. É esse mesmo. Nós estamos a fazer isso também para os sites da EFCT. Só que os sites ainda não estão disponíveis, nós não anunciámos ainda. Portanto, o que nós fizemos foi, começámos por identificar sites europeus onde participavam portugueses. Depois pensamos, mas porque é que é que é que é só portugueses? A ciência internacional, fazia isso para todos. Isso é para fazer? Para fazer não deve ser. E dá-nos um egoísmo de trabalho. Na realidade é isto. Na realidade, como o processo é automático, depois de estar desenhado e afinado, mais um milhão de sites, menos um milhão de sites, para nós não faz assim grande diferença. Um milhão de sites não, um milhão de fecheiros. Ok, como é que isto funciona? Não é por magia, funciona com computadores e com software. que se varia, por isso é que nós estamos lá para trabalhar também. Já agora, a equipa tecnológica, sou eu e mais três pessoas. Primeiro, passo, recolha, automática, como eu vos falei há bocado. Portanto, o robô vai à web, recolhe os sites e guarda-os. Depois guarda-os num fecheiro, num tipo de fecheiro especial, que é o ARC file. Formato ARC, ARC de arquivo. Pronto, depois acabamos uma recolha e está aqui com outro tudo guardadinho, os fecheiros. Ok? Agora, estes fecheiros são ali guardados, mas têm que se tornar pesquisáveis, para vocês terem respostas rápidas. Então, já agora. Isto é como funciona o motor de busca. O Google, ou outro tipo de motor de busca, tem mais ou menos esta arquitetura. Ok? Chego-te numa exceção que eu já ouviu falar. Portanto, depois temos esta informação aqui guardada, então depois processamos esta informação com um sistema de processamento distribuído. Ou seja, se tivesse um computador a processar esta informação, nunca mais daqui saímos. Então, nós temos uma plataforma em que são muitos computadores ao mesmo tempo a processar esta informação. E estão a processar esta informação para quê? Para criar índices. Ok? Quando vocês vão ao Google ou ao arquivo.pt, vocês não estão a pesquisar as páginas, vocês estão a pesquisar índices. E os índices são mais ou menos como os índices remessíveis dos livros. Temos a palavra e temos as páginas, onde ocorre a palavra. Ok? Pronto, como é que são os resultados mais relevantes? É complexo, ok? Mas é feito de forma automática. Pronto, depois temos estes índices. Então, vocês podem pesquisar. Então, como é que isto funciona? Vocês pesquisam, vão aos índices e têm a página de resultados. Depois querem ver o conteúdo arquivado. Então, vão aqui estes fecheiros. E é aqui que isto é diferente do Google. É que há um problema da reprodução. Se vocês pensarem no Google, vocês clicam no resultado e vão para o site original. Até se o site original tiver avariado, paciência, não veem. Até se o site original tem desaparecido, paciência. Nós não. Nós temos o problema que é, temos que guardar a informação e garantir que a conseguimos reproduzir da forma mais fiel possível à original, para que vocês consigam ceder a informação. Portanto, isto aqui é um desafio, é um pormenorzinho que levante imensos problemas. Ok? E leva um pouco àquela questão que falámos há bocado. Que é, como é que vocês garantem que a informação de há 10 anos que eu estou a ver agora, está a ser reproduzida da mesma maneira que era há 10 anos? Não garantimos. Da mesma maneira que há data de hoje, não há maneira de garantir que o que eu vejo no meu computador é igual ao que vocês veem nos vossos computadores. Contudo, há uma ferramenta espetacular que eu não ia falar acerca dela agora, mas vou falar, que é o oldweb.today. Então, permito-vos, não só ver páginas do passado, como ver páginas do passado usando o browser do passado. Ok? Este é um projeto espetacular, nós temos que colaborar bastante com eles. Oldweb.today. E é muito engraçado o projeto. O que é que qualquer um de nós pode fazer, ou deve fazer, para que um site seja preservado? Bem, eu já falei acerca disto, portanto, arquivo para um pt barro sugerei. Atenção, sugiro o site quando ele é criado. Não é quando o projeto está para morrer. Porque isto demora o seu tempo, como vocês viram naquele workflow que eu mostrei, naquele workflow de trabalho que eu mostrei anteriormente. Demora tempo, é preciso passar aquelas etapas. Às vezes, recebemos e-mails a dizer, olha, vamos ativar este site para a semana, por favor, guardem-o. Está bem? Vamos ver o que é que conseguimos fazer? E como eu vou falar a seguir, por vezes, as pessoas dizem, guardem-o e nós não conseguimos guardá-lo. Porque os próprios autores têm que fazer determinadas coisas para que o site seja guardado da melhor maneira. Já vou concretizar isto com um exemplo, ok? Mas basicamente é, descobrem o site sugiro, ok? Não esperem que ele esteja já nas últimas para sugiro que seja preservado. Até porque permite-nos guardar o histórico ao longo do tempo, não é? Se vocês têm um projeto que dura, por exemplo, 4 anos, um projeto pode ser um mostrado, ou pode ser uma licenciatura, vocês, se guardarem o site ao longo do tempo, têm o histórico. Epá, quando a gente começámos o projeto, estávamos a pensar em fazer isto. E depois, no fim, fizemos uma coisa completamente diferente. E dá muitas vezes para reavaliar a vida. Será que fomos no caminho certo? Será que ficaram aqui coisas que nós podíamos ter feito de maneira diferente? Então, acho que é útil. Vou dar aqui um exemplo de um site que é o PSD2011.com, ok? Este era o site oficial da campanha eleitoral do PSD quando foi eleito o Paes Coelho, com o Primeiro-Ministro. Portanto, vocês podem ver o site e é nitidamente interessante, não é? Qual é que era o programa eleitoral? Quem é que eram os apoiantes? É um site que é interessante. Até mesmo para o próprio PSD e para o próprio Paes Coelho, os outros políticos, é interessante como portfólio. É um património, ok? E este é o site PSD2011.com que eu vi em 2015. E vi também há relativamente pouco tempo. PSD2011.com é exatamente o mesmo domínio. Hoje aponta para isto, ok? Portanto, continua-se a um site válido, que disponibiliza conteúdo, mas é um conteúdo completamente diferente. Agora, qual é que é o problema? Para começar, PSD2011.com. Como é que nós, em 2011, conseguimos de forma automática saber que o site oficial do PSD é para a campanha eleitoral da PSD2011.com? Alguém tem que nos dizer. Por isso, por favor, digam-nos, ok? Este ano vamos ver autárquicas. O primeiro peito na vossa agenda, digam-nos e exaltar que isto é um desafio grande, ok? Porque são muitas freguesias, muitos conselhos. Mas, pronto, este site, como vocês podem ler, é um site de peças para carros. Google Translate, espetacular. Google Translate é espetacular. E isto leva... Eu conto-lhe a primeira vez que havia investigadores que usavam o arquivo .pt e não falavam nada de português, eu fiquei. Porque há interface em português, em inglês, mas os conteúdos são em português. Veja, te traduz com o Google Translate. Portanto, fácil. Assim, espetacular. Isto é a mesma infraestrutura que pode ser internacional. Então, combinando várias ferramentas, conseguimos trazer valor acrescentado. Eu retirei o site que tinha acerca das APIs, porque achei que era demasiado técnico para este fórum. Peço desculpa se me desprezei. Mas, basicamente, a APIs são a interface de programação de aplicações. E permitem, de uma forma muito simples, e é mesmo muito simples, aceder ao arquivo .pt para criar novas aplicações de valor acrescentado. Ok? . . . . . . . . .